Olá, mundo! Eu cheguei! Tô trabalhando no quê? Nos aprontamentos! E aí, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Tá tudo certo por aí? Me conta, não me deixa no vácuo, viu? Me conta como tu estás, tu estás bem? Tu já me abençoar agora? Ai... Tu já me abençoar agora? Gente, a Bob já chega cansada! Mas hoje, meu amor, a gente vai mandar esse cansaço ir embora! Pra show, porque o quê? Chegou o grande momento da nossa espira... O meu... Tô olimpiadeixo! Chegou o momento, sabe por quê? Eu te prometi, eu falei pra ti que eu ia voltar... Vocês lembram que eu comentei com vocês que eu comprei aquela panela da Polishop, a frigideira lá top, que diz que não gruda absolutamente nada? E aí, eu falei pra ti que quando chegasse eu ia te mostrar e a gente ia testar juntos e juntas de mãos dadas. E aqui eu estou! Porque hoje chegou o dia, a gente vai testar o negócio, Vê se realmente funciona, se valeu a pena, se não valeu. Tu sabe que eu conto aqui toda a verdade pra ti. Eu chego pra ti falando, gente, é bom. Ou então, gente, não é bom. É uma bosta, mas hoje a gente vai testar. Eu, assim, tô na expectativa super alta, né? Porque afinal de contas foi caro pro cacete. Eu vou colocar o preço aí na tela pra ti de quanto eu paguei nessa panela. A panela mais cara da minha life, de vida inteira, da eternidade foi essa. Então ela tem que ser a melhor de todas. Ela tem que... Ela tem que cozinhar pra mim, no caso. É o mínimo que eu espero dela. É o mínimo que eu espero dela. Eu chegar na cozinha e ela ter feito toda a minha comida. Ai, gente, eu me iludo, eu não sei. Mas é só pra te ter noção da expectativa que eu realmente tô colocando nessa frigideira, nessa panela. Já aproveita pra você se inscrever no canal, se vocês chegam agora. Sejam muito bem-vindos, bem-vindas. Vamos rumo aos 3 milhões de semana velha. Tu sabe que eu tô aqui todos os dias contigo batendo meu ponto. Eu espero que tu também esteja aqui comigo todos os dias. Tu não tem enjoado da minha companhia. Bem bonita. Gente, a caixa é maior que a minha vida. Olha o tamanho. Misericórdia. Vamos lá, que eu já tô aqui, ó. Com a minha bendita. Tá, é por aqui. É por aqui? É. Meu Deus. Acho que foi, foi, foi. Jesus. Não, calma. Meu Jesus Cristo. Tu tá vendo daí? Isso aqui é a tampa, olha. E sim, a tampa tu compra separado. Meu Deus, eu não sabia o que eu imaginei na minha vida. Mas lá é assim. Tu quer a frigideira, tu paga pela frigideira. Tu quer a tampa, tu vai ter que pagar fora a parte pela tampa. Porque não vem a tampa, não. Mas é bonita, olha. Deixa eu te mostrar a tampa primeiro. Vai estar o preço aí na tela pra ti, tá? Dessa daqui. É grande, né? Olha. Meu Deus. Comparada aqui, ó. Minha cabeça. Ela é bonitona, vermelha. Tá, essa aqui é a tampa. Vamos pra panela agora. Jesus. Achei. Pera, será que vem mais alguma coisa? Não, né? Ai, veio uma revista aqui da Polichop. Vamos lá, o que interessa. Pera, deixa eu te mostrar. Olha, ela vem com esse negócio aqui. Esse prático. Prático não. Esse, esse negócio aí. Que diz aqui o quê? A mais veloz no preparo. A mais forte para o dia a dia. Sempre pronta para a próxima receita. Gente! Olha. Ela diz mais rápida. Retém e distribui o calor com máxima eficiência. Mais saudável. Prepara suas receitas sem usar uma gota de óleo. Bora ver. E Flavo e Stony. Salte. Pratos rápidos e suculentos. Então ela tem essa, essa, esses três pontos aí, né? Ah, super importante. Deixa eu te mostrar. Aqui diz qual fogão ela funciona. O meu é de indução. Então ela funciona no meu fogão de boa. Aqui tem a gás, elétrico, vitro, cerâmico e o indução, que é o meu. O item incluso, uma salte grande. Grande? Oi, grande. Não sei. 24 centímetros vermelha. A minha é de 24 e a tampa também. Eu fui procurar a embalagem para ver se é realmente, ela é de 24 centímetros, essa tampa aqui, ó. Para poder caber na panela. Ai, meu Deus. Cabei na panela, olha. Tá, vamos lá. Diz que eu tenho que preparar alguma coisa, assim? Alguma instrução para começar a usar? Não, né? Acho que é só normal. Então, beleza. Ai, ela é bonita. Ela realmente parece que não gruda nada. Tu passa a mão assim, lisíssima. Olha, a parte de trás dela. Ai, perfeita. Eu acho que o que eu tenho é o maior da minha vida. Ai, chega lá da hora, o amor da minha vida não presta. Não, mentira. Vai prestar. Em nome de Jesus. Tem que prestar. É pelo preço que eu paguei. Uuuuh, que linda. Gatones. Jesus. Ai, é isso, então. Vamos lá. Testar. A gente vai começar pelo básico, pelo simples. Que é o quê? Vamos fritar leovo. Vou pegar aqui os ovos que eu mesmo botei. Ai, gente. Deus o livre. Eu vou ligar essa luz aqui, ó. Pera. Para poder, gente, ter luz nessa vida, né? Porque essa parte aqui da cozinha é meio escura. Eu só tenho uma pergunta. Preciso lavar? Não, né? Eu acho que não. Passar um pano só. Eu tô com medo de eu lavar e tirar a aderência dela. Ai, gente. Eu sou muito cabeçuda, eu sei. Vou posicionar vocês bem aqui perto, ó. Tá aqui. A gente passa, assim, a mão. E eu tô aqui, tá? Vou ligar meu fogão. Será que vai esquentar? Tá esquentando! Meu Deus. Sangue de Jesus. Tá funcionando. Lembrando que na embalagem ele diz que tu consegue fritar sem usar um pingo de óleo. Então é isso que a gente vai testar. A gente vai testar a aderência dela. E vamos testar pra ver se realmente dá pra você fazer a comida sem óleo. Eu tô aqui com o meu bendito do meu ovo estourado. A gente vai fazer um omelete. Vamos ver. Eita! Eu não deveria estar usando essa colher, né? Meu Deus. Vai riscar, bicha. Pera, deixa eu trocar. Pronto! Peguei minha colher de silicone. Não, sério. Calma. Pera. Deixa eu te mostrar isso. Vocês estão vendo que eu tô vendo? Sangue de Jesus. Eu tô arrepiada. Não tá grudando, minha gente. Olha! Não é possível. Mas não é que tá prestando. Olha. O ovo tá fritando. E não tá grudando na panela. Eu tô passada. Gente! Ó meu omelete. Eu já vi sátis. Que tu cozinhar e não grudar nada. A gente tá fazendo o primeiro teste aqui com o ovo, né? Que é o teste mais tradicional que existe. Que é a final de contas. Vamos fritar o ovo. Vamos fritar o ovo. A gente quer que o ovo grude. A gente não quer que o ovo grude. Eita! Pronto. Tá pronto, meu ovo. Deixa eu te mostrar. Ai, gente. Ficou uma bosta. Olha. Ignora meu talento pra fazer omelete, tá? Mas eu quero que tu veja aqui a panela. Olha. O negócio do alimento, ó. Aqui deu uma grudada. Mas, ó. Só passar a espátula e vai saindo tudo. Passada! Bora desligar, né? Já deu. Deixa eu tirar isso daqui. Vou colocar aqui no meu pratinho o meu omelete. E, ó. Tu tá vendo que eu só tô passando a espátula, ó. Nessas partes que ficou meio grudadinho. E ele vai saindo. Na maior facilidade, ó. Agora vamos lavar a bicha. Vai tacar um pouco de água, olha. Pegar aqui o detergente. Aí, nesse momento, a gente não esfrega com esse lado, não. A gente esfrega com o lado macio aqui. Meu Deus. Vocês estão vendo o que eu tô vendo? Ai, pera. Que a panela tá pesada. Olha isso. Gente, passada. Não gruda nada, olha. E ela é super fácil de limpar. Pronto. É isso, ó. Panela limpa. Limpa, limpa, limpa. Meu Deus. Sabe aquele momento? Eu não sei nem o que dizer. Só assim. Gente. Assim, de primeira, já tá super aprovado. Passou pela minha expectativa. Tu viu que mesmo grudando uns pedacinhos, só de passar a espátula assim, esfregando, já saiu da panela. Mas é aquela coisa. Com ovo, deu certo. A gente tem que testar outras comidas. Fritando frango, o que mais? Ai, eu não sei. Tu deixa aí nos comentários o que tu queres que eu teste nessa panela. Lá pra gente ver o que que acontece. Ela passa no teste ou não. Porque assim, do ovo, de primeira, olha. Ela já passou no teste. E um spoiler agora pra ti. Chegou o momento. Vou testar aquela receita daquela pizza. Tu lembras que grudou na outra panela? Vou testar nessa panela aqui. A gente vai ver se realmente o problema era a panela ou não. Ai, gente. Eu não supero aquele vídeo, não. Mas em nome de Jesus, há de dar certo. Porque, gente, é a panela. Não é a panelinha. É a panela. Tinha que ser, né? Pelo preço. Assim, ao meu ver, é uma panela cara sim. É um investimento. Tem que valer a pena. Afinal de contas, ela não é barata. E assim, de primeira, eu já gostei. Já curti a panela. E vou testar mais vezes, é claro. Não esquece de comentar aqui embaixo. Que outro alimento tu queres que eu teste nessa panela? Além da pizza. Porque o da pizza já está programado. Vou deixar pra ti dois vídeos aqui do lado. Não esquece de se inscrever no canal e me seguir lá pelo Instagram também, viu? Beijo pra ti e até amanhã. Tchau.